Você está às minhas Equestria Girls Nem te ouve, nem aqui está É tão bom estarmos sós Eu vou soltar a voz Não quero o meu nome em Neons Na vida quero ir mais longe Não, oh, oh, não Não quero Tir um palco pra cantar Quero ter paz, da calma, gosto Volume sobe Cantar adoro A timidez Verás, é belo assim Há muito mais em mim Pensaio só Que tudo me abandone A minha escova É o meu microfone Cuidado Que ninguém espione Sim, será que sentes? Quero ter paz, da calma, gosto Volume sobe Cantar adoro A timidez Verás, é belo assim Há muito mais em mim Cabe o baixo Na multidão Sussurro, incomodo ou não As portas são portais Para os fãs Para os fãs que querem Para os fãs que querem Mais e mais e mais Quero ter paz, da calma, gosto Volume sobe Cantar adoro A timidez A timidez Verás, é belo assim Há muito mais em mim Gosto de amigos e de animais De diversão Dançar, é de paz A timidez Verás, é belo assim Há muito mais em mim Ei, toda cheia Voltei só para te dizer Que decidimos ir antes ao cinema Mas... Tu estavas a cantar? Não Ok Então, queres ir connosco? Olha, acho que sim E.H.X.